Chegou com as garotas, vai segurando, soundbore não cola com nós, certo? E aí seus maconhistas? Hoje eu vim deschavar o meu rolê favorito, Sound System. O Sound nasceu lá em Kingston, na Jamaica, lá pelos anos 60. E os coletivos se formaram pela galera de quebrada que não tinha grana pra colar nos rolês. Eles não só tocavam os sucessos da época, como também começaram a produzir os seus próprios, buscando aí originalidade e também pra reforçar a identidade cultural deles no momento. A Inglaterra tava ali fazendo o que faz de melhor, que é colonizar os outros. Ou seja, já tava bem difícil a situação pra eles lá. Então foi proibido os rolês, foi proibido a sua religião, é proibida a ganja, é proibido tudo. E aí o que a galera de quebrada faz melhor? Resistir. O coletivo aí pra atacar fogo na Babilônia. Esse movimento de quebrada deu à luz a diversos gêneros musicais. Como o ska, que é um ritmo carimbenho, misto ali com jazz. O que eu mais gosto no ska, além da dancinha, são os instrumentos de sopro. Nasceu também o dance hall, que é um ritmo ali mais sensuel, hein? O groove, o batidão ali vai direto pro quadril, ó. E é o tipo de dança ali pra tu abrir o espacate no meio do rolê. Tu já viu aquelas minas que rebola plantando bananeira? Essas são as rainhas do dance hall. Ah, o dub, ele é um reggae bem mais manipulado. Ele vai tá ali cheio de reverb, distorção na voz. E o dub, ele foi o estilo que nasceu pra ser um maximizador de brisa. Tu nem precisa queimar um, ele é chapante só de ouvir. E o Rocksteady, com certeza você já ouviu esse som aqui. Que na verdade, esse som, ele é regravado, né? Esse som é do Alton Ellis. O Rocksteady, ele é todo produzido em cima da voz do cantor. E as letras são ali um pouquinho mais românticas. Diferente do reggae, onde as letras são um pouquinho mais políticas. E não para por aí, o Sound System é praticamente o avô do hip hop. Lá nos anos 50, uma galera migrou. Da Jamaica para os Estados Unidos, Inglaterra. Afim de suprir uma demanda por trabalhadores. O formato do rolê é o seguinte. Um microfone, uma mesa de som ou um mixer. Um reverber. O toca-disco. E não menos importante, as caixas de som. E já tem lá o microfone. Então, o MC pode ir lá e rimar em cima. Soltar o seu som. Cantar seu artista favorito. E esse sistema possibilitou que o DJ, com o Herc, lá nos anos 50. Inovasse em batidas. E nesse sistema aí de dinâmica do seletor mais o MC. Que fez aí o berço para o hip hop. No Brasil, o Sound System chegou lá para os anos 70. Desembarcando na nossa amada Jamaica brasileira, no Maranhão. Para ilustrar esse rolê, eu e o Will colamos num Sound System lá na nossa quebrada. A gente colou junto com a Conexão das Hoodies. A Cacau e a Cássia vieram mostrar aí os bastidores para a gente. E essa vibe maravilhosa que é o Morro do Socorro. Aqui em Osasco. Com o apoio do Bar do Bi, elas trazem o Dance Hall aí para a quebrada rebolar a raba. E aí, macoistas? Essa é a Cássia. A mina da Conexão das Hoodies. Salve, macoistas. Os meus sempre quis falar isso. Eu estou muito alegre. Tudo bem? Meu nome é Cássia. Prazer. Integrante do coletivo Conexão das Hoodies. E hoje o Canal 2 vai nos acompanhar num baile Sound System. Estou realizando um sonho da vida. Porque o Sound System foi um dos rolês que salvou a minha vida. Que eu vi que o coletivo canábico é gente pra caralho. Me senti muito acolhida. E a música jamaicana parece que toca a sua alma. Porque é a letra que fala justamente do poder da ganja. Que é isso. É amor, coletividade, é compaixão, é resistência. E eu vou ver hoje os bastidores de um Sound System. Eu estou emocionada pra caralho. Desmistificar, né? Tirar toda a magia do Sound System da hora. Quando está tudo acontecendo. Pra hora do vamos ver mesmo o que é fazer acontecer. É perrengue, é esforço. Tudo é pago, tudo é recompensado. Quando o baile está acontecendo, as pessoas estão vibrando. O som que você toca, que é um som que você gosta, sabe? Que você se sente bem. E você solta aquela música e todo mundo vibra junto com você. Sente aquilo que você está sentindo. É exatamente por isso que a gente faz esse corre de todos os dias. Pra realizando os bares do Conexão. Você falou que eles vão entregar o Sound, né? Porque assim, como eu sei que os coletivos normalmente. Nós que é de quebrada não tem um quintal. Não tem um espaço pra ir montar as caixas, fazer esses bagulhos. Eu queria saber onde vocês guardam as caixas de vocês. A gente ainda não tem um Sound System. A gente faz a questão mesmo de fazer o evento acontecer. A gente está trazendo um sistema de som. Que hoje vai ser o Skylight Sound System. E você vai amar porque é lindo, é lindo as caixas. Está chamando o Toasters, que são os cantores que se apresentam nos eventos de Sound System. E mais um coletivo que, como nós, faz a seleção de música dos bailes. Vai ser esse encontro de culturas individuais. Nós unimos e fazemos o baile. É exatamente isso que eu amo, sabe? Vocês vão ver isso hoje, que tem uma energia e te traz coisas boas, sabe? Apesar das dificuldades, eu não penso em sair do Sound System. Tem uma galera de várias quebradas que está se juntando pra fazer esse rolê. É um coletivo dentro do nosso próprio centro urbano, pra gente poder conhecer a arte da galera que está ao nosso redor. Porque normalmente nesse rolê sempre tem alguém ali vendendo um headshop, uma arte, né? Umas bijus, sempre tem a pessoa... Marica. É, larica pra caralho, mano. Marica. Marica? Marica de Durepop, sabe? Ah, não. Larica, larica também. O melhor rolê que você pode colar pra ter umas laricas da boa é um Sound System. Sempre vai ter um churrasquinho, um cachorro quente, até pururuca do boteco, velho. Tudo fica perfeito. A magia da maconha também, né? Deixa tudo muito melhor. O dono do bar que nos ajuda a fazer os eventos no Socorro, ele com três eventos nossos, ele já comprou o carrinho de cachorro quente. Que foda, que foda. Fortalecendo a quebrada pra caralho, mano. Viva a conta. Sim, eu agradeço. Uma hora da manhã eu fico... Eu falo obrigada por fortalecer a quebrada, Bi. Fazendo o nosso dinheiro girar aqui dentro pra gente. Dando louco pra nós mesmo, porque a gente precisa lembrar da gente, cara. O dinheiro da quebrada, voltando pra quebrada, que são pessoas periféricas, prestigiando pessoas periféricas. A rua fazendo um baile pra rua e, tipo assim, de alta qualidade. Não, não, não querendo me gabar e nada. Bailão, eu gosto muito dos nossos bailes. Cara, o dub entrou na minha vida num momento muito sombrio. Sabe quando você sente que você não pertence a lugar nenhum? Sente totalmente aleatória ao planeta, assim, o alienígena, literalmente. Fossei no Facebook, ó o poder das redes sociais. Pesquisei, né, eventos hoje, né, região tal. Eu vi Sound System, mas não me liguei. Vi lá, música jamaicana em vinil. Falei assim, é, vinil é muito foda. Vou ver qual é que é disso aí. É umas caixas maiores que eu. E, cara, a vibração parecia que atravessava a minha pele. De verdade. Eu sentia toda a roupa cantar junto com a música. Foi uma coisa muito mágica. Diria até mística. São músicas que falam de amor, literalmente. De resistência, de sofrimento negro. Mesmo sem entender a letra, eu me senti muito tocada. Eu fiquei muito feliz em saber, viu, Cassia? Que o Sound System tá se espalhando dessa forma. Porque, assim, eu não vou não sair num Sound desde antes da pandemia. Então, quando eu ia, era esse rolê. Tipo, ah, eu caçava lá no Facebook e achava um Sound System lá. Vila Guilherme, sei lá. E era dois, busão, trem, metrô, outro busão. Que rolê, velho, que rolê. Pera a estação abrir pra voltar pra casa. É bem pesado esse rolê. Mas, assim, eu fazia questão de escolher os meus favoritos. Tipo, são, tipo, a tarde e lugar aberto na rua. Por ser mais acessível, né? Não vou pagar a entrada. E por conta de conseguir voltar. Justamente pra não acontecer isso e ter que esperar a estação abrir. Eu conheci o Sound, eu tinha 15 anos de idade. Eu fui pra estação de Osasco. E aí, numa praça em frente à estação, tinha um monte de gente. Assim, uma pegada bem hippie. Era um baile bem roots. A pegada das pessoas, eles eram bem hippies, assim. E muito grave, muita batida. E uma voz que te deixava leve, sabe? E as pessoas dançavam em frente às caixas. E todo mundo, sabe? Cada um dançava. Todo mundo... Eu vi gente deitada na grama, dividindo baseado com um morador de rua. Sabe? Eu fiquei em paz. Aí eu falei, gente, que coisa incrível. E quando eu conheci bailes de rua, quando eu conheci, tipo assim, a diversão pra mim, né? De sair na rua, foi no baile funk. É uma energia totalmente diferente. É uma energia de badalação, de coisas, de... E aí, Cacau chegou. Aê! Eita! Vamos receber ela. Ai, que você tá zoada mesmo. E ela veio toda montada. Olha que eu não já conheço a Gela, Gela. Vem, filha. Oi, gente. Nossa, vocês estão... Olá, tudo bem? Tudo bom? Eu sou a Cacau. Cacau, tenho 27 anos. Sou a fundadora do Conexão das Rudes, seletora. O Sound System foi a melhor e a pior coisa que aconteceu na minha vida. É, porque o Sound System, através do Sound System, que eu conheci algumas pessoas que me fizeram muito mal. Mas foi essa pessoa que me fez mal, que me apresentou o Sound System. E graças ao Sound System, eu me libertei do relacionamento tóxico. Então, o Sound System, pra mim, foi a melhor coisa. Eu conheci o Sound System e comecei pelo Yanga Bahut. Então, eu já comecei gostando do Salseiro, né? Referências que eu tive lá, que eu via de Me Love, Me Zive. Os pessoal iam lá fazer um som lá no Yanga Bahut. Aí, eu falei, mano, isso é muito legal. Eu quero ser aquela menina ali, ó, que tá com o microfone ali. Eu quero organizar baile. Aí, foi daí. Eu já entrei no Sound System e já nos primeiros rolês, eu já pensei. Eu quero fazer isso lá na minha quebrada. Porque eu não tinha. A gente tinha que sair daqui, pegar um ônibus. Eu sempre fui muito preguiçosa. A minha preguiça é que foi o melhor que me impulsionou a fazer rolê aqui. Porque eu falei, mano, eu vou começar a fazer aqui. É muito legal. Aqui é dominado pelo funk. Já tinham outras pessoas que faziam, né? Mudify a Club. Vem o HSS, que faziam umas dub aqui no campo. É muito pouco. Tipo, mulher, eu não tenho nenhuma referência aqui no momento que faz o que a gente está fazendo. Criei a Conexão das Roots, né? A explosão que tá o Dancehall, o Reggae, o Sound System aqui na nossa quebrada. Vocês não têm noção. Vocês vão ver hoje. Vocês não têm noção. E a gente saber que não é coisa de ego inflado. A gente tá na rua. A gente é da rua. A gente tá se criando uma coisa muito assustadora de forma positiva aqui na quebrada. O Dancehall hoje em dia, mano, na favela, é muito comum você escutar um som lá de Dancehall, tocando um Xaba, tocando uns moleque nacional e um funk. É muito comum você passar lá na favela e tá tocando Dancehall. É muito comum. É muito comum. E como é que é a rotina, assim, do dia do rolê? O que você vai fazer agora pra dar sequência aí no trampo? Eu, inclusive, estou mandando mensagem pro Vitor, que é o dono do Sound System do Skylight, pra ver se tá tudo certinho. Principalmente falar com o público. Hoje em dia, pelo fato de, como eu falei, o Sound System tá se expandindo, ele tá ganhando força e tem mais coletivos fazendo evento. Era uma coisa... Antigamente, você que é do Sound, você sabe. A gente tinha que ir até o Sound. Era aquele Sound que tava acontecendo e você encontrava geral lá, porque era aquele. Hoje em dia, só aqui na Zona Oeste, hoje mesmo, inclusive, amigos, a gente tá numa... A gente tem um Sound nosso rolando aqui no Morro do Socorro e tem na favela do Guiano, que é, tipo assim, bem próximo mesmo. É uns 15 minutos andando dali pra lá. Que da hora. Pois é. E hoje tá rolando, tipo assim, um tour de Sound. Você pode ir lá, você pode descer, você pode voltar. Algo que antes era uma coisa fora da realidade, né? Faz parte da identidade do coletivo também a gente se comunicar com o público. A gente falar também com palavras a mensagem que a gente quer passar. Porque o Sound tem muito disso, né? Da gente falar sobre resistência, amor, ideias boas, ilegais. Agora a gente tá indo lá receber um Sound System e ver se precisa pôr a lona. Por garantia, é melhor botar, né? É. Mas é melhor apostar no sim, né? Porque esse tempo tá duvidoso hoje. A Cassia tá mancando, porque ela tem uma síndrome de luxuação, tomou a bronca do médico. Porque acontece direto de deslocar o joelho dela, porque não tem cartilagem. Então, tá aí, guerreirona, no corre, mesmo meio saci perere. Vai ter Sound System de qualquer jeito. Vai ter de qualquer jeito, não importa o que aconteça. Pela força do reggae. Pela força do reggae também. Você não cola com nós, porque conexão das rudes é feroz. Soundboy não cola com nós. A gente chegou aqui, mano, já tem muitos Sound Tocano. A primeira vez que chegaram e tinham muitos Sound Tocano. O que vocês fizeram? A gente sempre se apresenta, né? Pro pessoal da comunidade, porque querendo ou não, o primeiro de tudo é que eles são moradores. A gente tá chegando. Então, a gente sentou, chegou, conversou, se apresentou, mostrou o que queria fazer. Olha, hoje a gente vai fazer baile. Tem como, por favor. Você abaixar o som. Porque vai ficar nessa briga de sons que é sem sentido. Porque a gente sabe que as pessoas que estão vindo aqui hoje é pelo nosso baile. E você, por consequência, ganha. Então, não faz sentido. Não é assim tão leve, não é assim tão tranquilo. Mas, no final, tem um entendimento de geral. Pra não dar o braço a torcer, eles vão abaixando devagarzinho. Mas, no final, o som já acontece em paz, graças a Jah. E evidenciou, óbvio, o baile Sound System, ele traz rentabilidade pra todo mundo. Não se limita só o Bia aqui, que tá fornecendo energia. Não só a energia, ele dá vale bebida, ele adora o reggae, ele dança junto, entendeu? Ele me passa o baseado. O Bia é tudo. Não tem aqui no Bia? Vai procurar no bar de cima. Movimento gera lucro, é um fato. Eu tava falando da larica do Dogon que eu vou pegar ali, você tá falando que já tem uma outra que é tradicional aqui, né? Altas horas, isso aqui é a relíquia do Corpo Imperial, entendeu? E pra maconheiro, subindo a rua, tem um x-tudão de frango, amigos. 15 reais, tem dois hambúrgueres, dois filés de frango, tem dois ovos. Caralho, é um PF o bagulho. Sim, eu sempre falo isso. Todas as misturas que existem. Calabresa, frango, hambúrguer, presunto. Bem, presunto, presunto e queijo, bem, bem tudo. Estou esperando uma espanhola de 10 reais. Aqui o drink é gigantesco e muito barato. Paguei 7 filas e 700 ml de caipirim. 700? 700 ml de caipirim. Você tá vendo isso? Você acha que é exagero? Mano, X tudão de frango Olha o bagulho Tá vendo, lariqueiro? Aqui, ó Altas horas Deus me abençoe, cara Yara, um negócio melhor que esse Só da loja 1-2 Porque tá rolando as peitas novas da loja 1-2 De volta em todos os tamanhos do PPP ao GGG, meu parça Se você pangou e não conseguiu garantir a sua antes de esgotar o seu tamanho Agora é a hora As peitas mais palosas da internet interplanetária tá tendo lá na loja 1-2 O POPOPOPÔ antigamente na Jamaica eles atiravam pra cima POPOPOPÔ Aí a gente faz POPOPÔ Muita gente faz e não sabe A gente aqui, a gente grita, ó Toda música é da hora Mas antigamente era POPOPÔ Literalmente Conexão das rudes é quem manda no local Se vier tipo mosca morta Querendo ou não, você tá ali praticamente no quintal de alguém É solidariedade ali do pessoal do rolê até pra quem é morador Enquanto tava rolando aí o pessoal com a cara na caixa Tava passando mudança Tinha gente passando com armário de cozinha Com máquina de lavar na cabeça Tinha as tias chegando da igreja A molecada, né, tava vindo de uma festa de aniversário infantil Tinha aquele monte de criança rindo cachorro, é uma loucura Todo mundo parou de dançar, abriu o espaço pro carro passar E o moleque foi, se prontificou, tirou a cadeira do caminho Ajudaram a manobrar Teve um fulano que foi lá, abriu o portão pra ele Ele entrou lindo em casa, ó Dormiu, ele não dormiu Mas ele chegou Então, o Sound City pra mim é ancestralidade É amor e paz A gente não cola só pra ouvir as tunes A gente procura saber o conhecimento da música Cantores Como eles surgiram Como eles fizeram a construção, tá ligado Pra poder escrever uma música Ou pra fazer um reading E também porque eu gosto de cantar, né Eu faço parte de tudo isso Então, é só o começo pra todos aí Pra quem quiser e pra quem gosta de reggae Bé, o Quebrada é tudo de bom É drink bom, drink grande, coisa barata E todo tipo de gente, mano Tem idosos, tem criança, tem cachorro, tem cavalo E todo mundo muito bem acolhido, tá ligado E tem uns doidão, tem vários doidão Tipo, dançando aí no meio Tipo, mano Liberdade pra alma, tá ligado Coisa linda Quebrada é coisa linda, mano O Sound System pra mim é como se fosse a minha casa Porque desde que eu era mais nova Meu primeiro contato com cultura Foi através do Sound System Através do Espaço AMI lá na Zona Norte Que foi onde eu conheci o Dance Hall Conheci esse movimento cultural E pra mim é muito importante isso estar acontecendo Porque dá voz pra nós jovens periféricos E dá luz pra nossa vida Porque às vezes as pessoas acham que é só baile É só curtição, mas não Também é resistência É uma cultura preta, periférica Que precisa se expandir mais Cada vez mais E é uma honra pra mim Tá fazendo parte de tudo isso Espero que todo mundo esteja montagem O baile é nosso Respeite que você será respeitado E vamos de dança É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo Sabe, um problema no som Porque quando a gente começa um baile O sistema de som é montado naquele lugar Naquela hora Então sempre pode ter um fio ali Uma conexão errada A gente até fazer rodar 100% Eu faço muita raiva E aí é falar com o pessoal ali Falar que eu tentando me concentrar E em todo o contexto de criar uma seleção Você não só toca a música Você tem que fazer uma virada entre a música Você tem que botar a sua personalidade ali naquela seleção Porque a música é a mesma Pra todo mundo O que vai te diferenciar é a sua forma de tocar Ah, mano O Soul System pra mim é um lugar de pertencimento, sabe? Pra mim é sempre como se fosse um resgate ancestral Colar nos ambientes que vieram da minha família, mano Da minha ancestralidade, tá ligado? Eu costumo dizer que é um ditado Um ditado e um símbolo adintra Que é o Sankopa É só você voltar ao passado pra ressignificar o presente, tá ligado? Então pra mim colar no Soul System é Pegar aquela parcela do passado Trazer pra minha realidade, pro meu presente No lugar de me expressar através da música Da dança, de cantar também Soul System é casa Soul System mudou a minha vida Eu era uma pessoa muito depressiva Aí eu comecei a encostar, a tocar também Eu sou de um coletivo Fazendo acontecer Fazendo as pessoas dançarem Fazendo as pessoas se divertirem Porque é essa função do Soul System No Soul System existe uma fita muito positiva que eu amo Que é a identidade bem particular de cada um deles Você pode reparar que cada Soul System tem uma predominância Em tocar estilo específico Ou então fazer uma festa Exclusivamente pra falar de um período Histórico do som E mostrando os artistas daquele período E isso é bem legal Você pode também reparar na identidade visual do Soul System, né? Não só pelos Fly, Sight Mas também pelas cores que são escolhidas pras caixas de som Que são a celebridade desse rolê O Conexão das Hoods acontece graças ao Skylight SS Que são aquelas caixas azuis bem grandes Existem muitos outros Sound Systems paulistas Como o Mama Poas Pintada de azul e rosa, eu acho muito fofo Tem a Selecta Tucci Onde as caixas delas são pintadas de vários tons de roxo O 13 Roots, as caixas são totalmente pretas E tem também os Mini Sound Systems Tem uma galera aí que tá fabricando as caixas de som Todo sistema de som montado Dá tipo 1,50m É muito fofinho As caixas de som são a celebridade do rolê Pela qualidade Os amplis tão gigantes Se você fechar o olho Você pode até se imaginar No show do seu artista favorito Que tá tocando ali No Conexão das Hoods Não precisava Pelo que eu reparei Mas existe também os Seguranças da caixa Digamos assim É alguns rolês que são abertos Pra um público muito diversificado Sempre vai ter alguém ali Que fica de olho Porque tem uns distraidinhos Que vai e apoia o drink Quer sentar em cima Quer subir em cima Aí não pode, né gente? Eu reparei também Na diferença que tá tendo Do Sound de agora Pra o que eu ia Há 10 anos atrás Tava bem difícil Colar Justamente por isso No que às vezes você tinha que pegar Um trem, um metrô Um busão, uma van Um moto Uber Uma bike Uma balsa E um triciclo Pra conseguir chegar na quebrada, mano E haja perna, viu? Uma coisa que é muito linda também No Sound System É a versatilidade do público Tem as pessoas que colam de galera Pessoal que vai de casal Aquele que vai bem quietinho Só tomar um drink ali no cantinho Tem os cabeça de fumaça Que encostam naquele canto E é um atrás do outro Você só vê fumaça subindo Uma coisa que é muito linda É a conexão que você sente Tando lá no rolê E desse público maravilhoso Tem quem cola Pra soltar umas rimas Abre pra gente do rolê Conhecer artistas Que são da nossa quebrada Que a gente nem sabia que existia Olha, olha, olha os enormes Olha os enormes Estão começando o baile daquele jeito Obrigado Olha o som das fotos Pra o momento que vai em cima É a cultura do Sound System Na quebrada É quebrada pra quebrada Daquele jeito Vem, Cacau Vamos nos comunicar Através da música E não vencido Ele parece ser O amor O amor O amor O amor Vamos falar um pouquinho Sobre brasilidade Então vamos trazer um resgate Da nossa cultura também Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai A criança no controle do pai Zarara criou Zarara criou Zarara Zarara criou É sobre isso É sobre isso É as mulheres Que estão dominando a cena O Big Up É o Up Pra cima Pra gente pra usar uma festa Uma ideia Aí a gente coloca Big Up Pode estar chovendo Pode estar caindo o mundo O pessoal sempre quer vir se divertir Eu estudei sobre a história E a origem do Sound System E eu vi muitos, muitos relatos Do quanto o rolê Sound Ele é um estilo de vida Mais especificamente Uma galera do Dancehall Relato bastante Que viver na Jamaica Viver a vida De forma geral Já não é muito fácil E se não fosse o rolê Tanto pra tirar uma graninha ali Dançando Ou vendendo a sua arte Um rango Também como lavagem de alma Todo santo dia A gente tá aí Se esfolando Pra sobreviver E o Sound System Tem um lugar pra você Ir queimar o seu Tomar o seu biricutico E paz de já, né gente? Quem não conhece Vai conhecer Dá uma pesquisada aí Com certeza Sua quebrada deve ter Dois ou três ou mais Ou a quebrada do lado Vale muito a pena E tem uns rolês Super acessíveis Que você consegue Encontrar pelo centrão Ingressa cinco contos Quinze contos É qualidade de som É história E são nossos antepassados Comenta aí maconhista Se você já colou No Sound System Qual foi? E a brisa mais louca O que te surpreendeu E o que você achou Mais maravilhoso Desse rolê Comenta aí galera Um beijão Esse conteúdo É tudo que tá escrito Aqui no nosso texto legal E ele também é feito Com a ajuda Dos nossos apoiadores Do Apoias E se você quiser ajudar Também cola lá No apoia.se Barro dois Que tem várias recompensas Como descontos Na nossa loja Session lá no discord Que a gente faz É muito da hora De sexta-feira E sorteio pro Chapaz Então cola lá Pra ajudar nós É isso Valeu